Olha meu querido telespectador do programa Na Mira da TV e você também internauta que nos acompanha através das redes sociais, é isso mesmo, no próximo final de semana vai acontecer mais uma grande festa de vaquejada aqui no Parque Maratá em 13 dela do Vale, é o evento Tropa de Elite e tem como grande atração o cantor Toca do Vale. E para saber os detalhes desse mega evento, agora eu converso com o empresário Paulo Maratá para a gente saber como vai ser essa grande festa. Paulo, realmente quase tudo pronto para esse mega evento aqui no Parque? Exatamente, já estamos nos retocos finais, já estamos concluindo para receber esse grande evento que vai ser esse final de semana. Nós somos sabedores conforme os órgãos de saúde nos informam que, graças a Deus, não está tendo nenhum caso de Covid esses dias aqui na região, mas nem por isso nós vamos deixar de cumprir o protocolo. Nossa vaquejada aqui vai ser uma tropa de elite no sábado e no domingo, teremos show, teremos show ao vivo, só que a gente vai cumprir as regras que determina. O número de participantes é limitado, o número de pessoas de acesso ao clube é limitado também, a venda de ingressos tem um número estipulado que a gente vai atender, apesar de caber muita gente, mas a gente não vai, a gente vai estipular, estipulamos o número e esse número já está quase se esgotando. Então todos corram a Ideal Magazine, onde está sendo vendido os ingressos para garantir seu local, porque é um show inédito, toca do vale aí com repertório novo, CD novo e é um show de primeira linha. Teremos aí já no sábado a tropa de elite pela manhã, à tarde nós teremos aí um evento aqui, a grande cavalgada, uma cavalgada que vai também mobilizar todos aqueles amazonas de toda a região. Já convido aqui, quem estiver nos assistindo, pode vir ao Parque Maratá, será bem recebido. Nós vamos fazer algo inédito, o deputado Vinícius Louro e o empresário Raimundo Louro, com apoio meu, Paulo Maratá e Josimar de Maranhãozinho, está sendo feito algo inédito. Foi feita uma doação de um animal quarto de milha, certo? Estou estimado o valor de 10 mil reais para os participantes, para incentivar o esporte, porque nós sabemos hoje que a cavalgada e vaquejada, ele é um esporte que tem crescido muito na nossa região. E nós somos, Vinícius é um defensor do esporte vaquejada, eu sou um dos defensores, nós estamos trabalhando para que quanto mais parque de vaquejada tiver na nossa região, e o deputado está envolvido nisso, para contribuir, está sempre dando carro de som, está sempre dando patrocínio, está presente nessas vaquejadas juntamente comigo, e isso a gente faz para incentivar. Então no sábado nós teremos esse evento, teremos aí show ao vivo, a partir das 16 horas também, teremos aí Raelso Fernandes, nós temos aí Cowboy das Cavalgadas, teremos Tony Duran, teremos Zé Galvão, certo? Isso é uma banda que vai ficar tocando aqui, as barracas são limitadas também, são poucas as barracas que vão ser limitadas, o distanciamento vai ser cumprido das mesas, para que fique todo mundo à vontade, aí o parque já está voltando já, não 100%, porque ainda vou cumprir as regras ainda, mas já em 2022, com certeza, nós já temos aí um evento já livre de todas essas pandemias, de tudo que tem aí, para que a gente possa fazer um grande evento, que é uma vaquejada já estipulada em 100 mil reais para o próximo ano. Então nós temos aqui, é uma tropa de elite no valor de 5 mil reais, temos duas categorias, a categoria aspirante e a categoria aberta. É mais um evento regional, viu Ricardo? É um evento regional, porque é uma premiação para aqueles que não podem ir para a vaquejada, a gente faz um evento fora de época, para poder dar também oportunidade aos vaqueiros, que também gostam e têm uma condição financeira não igual aos demais, mas que querem participar. E aí nós temos aí, já no domingo, a tropa de elite novamente, viu Ricardo? E com um evento grande, um evento bom, um evento dentro da normalidade, um evento dentro do que determina a lei, que é a Toca do Vale, com a abertura de Henrique Bois também, que é um dos sanfoneiros que vem hoje, o nome já expandindo em toda a região, até fora do estado do Maranhão, já está sendo feito esse trabalho dele. E Toca do Vale sem, não deixa comentários, porque está com repertório novo, como já disse, e a gente está aqui e fica feliz. Quero agradecer aos empresários, Raimundo Louro, que está doando a boiada também, ao deputado Vinícius Louro, quero agradecer também ao doutor Paulo, doutor Eduardo e doutor Iucatoba, entendeu? E doutor Ribamar, o galego da padaria, o nosso empresário, que é o nosso amigo Bizerra, lá do povoado Pau Real, enfim, todos que estão fazendo parte. Aos empresários da Ideal Magazine, como nossa amiga Edivan, que é um parceiro que vem conosco desde o tempo que começou o parque aqui, ele sempre, mesmo que não estava aqui, mas estava acompanhando, e a gente fica feliz. A você e do meio de comunicação, entendeu? Televisões, a todos os blogs que estão também nos contribuindo, e convidar. Aqui nós vamos ter segurança, que já comunicamos à Polícia Militar, à Polícia Civil, comunicando ao Ministério Público, meio ambiente, Secretaria de Saúde de Trisdela, à Câmara Municipal, ao próprio município, ao gestor municipal, que é o prefeito Davidson, ao nosso amigo também, que é o empresário Fede Maia também, que está participando também desse evento. Então, enfim, é um evento que abrange toda a região. E a gente quer aqui agradecer e parabenizar e dizer que nós estamos de portas abertas, como podem ver aí, está concluindo algo de inédito, que é a abertura do clube do Parque Maratá.